Opa galera, aqui na The Place, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits, estou aqui no moinho, pra que galera? Pra fazer milho? Não! Pra gente procurar o que? Baús negros desse Halloween? Que é o que? Farmar fragmentos, dinheiro, experiência e também frutas galera, isso aí! E como é que faz pra gente conseguir esses baús facinho e como é que faz pra gente caçar tudo isso no C1, C2 e C3? Vou mostrar tudo agora pra vocês, e se vocês não viram os meus outros vídeos, tem os vídeos bem interessantes que eu falei sobre a atualização, sobre a fruta ghost e tudo mais, isso também, se você for inscrito no canal não vai perder nada, 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 beleza? Se inscreve aí e bora lá! Bom galera, no mais é o seguinte, ele vai aparecer aonde? Próximo de você e alguns baús, tem um baú aqui nessa ilha e tem esse outro baú pra cá, só que aqui, eu já tentei ficar um tempinho, não é um lugar legal, é um lugar seguro? Beleza, seria perfeito pra ficar num servidor público, mas não apareceu pra mim, eu vou pra um lugar que você pode ficar parado lá, que vai aparecer esse baú o tempo inteiro, a cada 5, 6 minutos, vocês podem cronometrar, que eles falaram que era entre 5 e 6 minutos que aparece esse baú. Então bora lá galera, parece que tem uma pessoa ali, quem será que é hein? Ih rapaz, eu pensei que eu tava no servidor privado hein, mas é agora hein? Olá, é o sensei! Então eu tô no servidor privado, e aí sensei, como é que você tá? E aí capitã, você tá fazendo o que aqui? Ô, eu vim caçar aqui aqueles baús pretos aí, mal assombrados, a gente tem que acabar com eles né? Ixi, é, eu tô achando um monte. Na verdade, como a gente é bando, sabe o que a gente precisa? Catar banner pra gente, vamos ficar ricos! Bora lá comigo então? Vamos catar esses baúzinhos aí, porque ganha muita coisa. Enquanto você vai de barco, eu vou voando, dá licença. Ó, eu quero te mostrar um negócio capitã, vem cá. Ih, lá vem, lá vem história, o que você quer mostrar? Olha o que eu descobri, tenta entrar debaixo aqui. O que? Eles mudaram isso, nem eu parei... Olha, dá pra subir assim facinho? Então tá bom né? Eu queria ficar aqui embaixo pra te assustar. Ah, queria ficar aqui embaixo pra me assustar, não deu. Não consegui mais. Não deu. Isso aí, valeu aí pessoal do Blocks Fritz. Vocês são demais. Bom, já que são os Halloween, ele querendo me assustar né? Então, opa! Já vi aqui o baúzinho, eu cheguei perto. Só cheguei pertinho aqui nesse baú, já deu certo. E o seu? Vou tentar matar eles aqui, rapidão eu mato. Ih, esse aqui bugou. Galera, de vez em quando buga. Ah, a gente ia ganhar em torno de 40 a 50, não é isso mesmo, Severo? É, em volta disso. Em volta disso de ossos. Infelizmente, meu baú não funcionou, os bichos bugaram. Cuidado galera, é o segundo baú meu que bugou. E bugou no mesmo lugar, tá bom? Mas eu já matei várias vezes ali. Tem baú aqui, né, nesse lugar. O meu tá no mesmo lugar. Tá? Tem baú ali em cima, tem baú aqui pra esse lado. E também são ao total que eu sei, um, dois, três e quatro baús aqui, tá? Não sei se tem outro, foram esses que eu sei, que eu achei aqui. Só com esses quatro baús, ele sempre vai ficar aparecendo aí de vez em quando, tá galera? Então galera, vamos esperar aqui um pouquinho, já que eu cheguei aqui e peguei o baúzinho. Espera um tempinho que vai aparecer outro nesse lugar, vocês vão ver daqui a pouco. E é a única forma aqui do Siúm pra vocês conseguirem pegar. Infelizmente, no mar, eu e Severo, a gente vasculhou, vasculhou tudo e a gente não encontrou. Aquele evento marítimo secreto. Galera, eu tava aqui refrescando um pouquinho nessa fonte e olha lá, apareceu bem ali em cima. Tava aqui de boa parada, beleza? E tá aí galera, aparece muito nesse lugar. Aí ó, os bichos apareceram agora, eu vou matar essas coisas, eu vou matar tudo aqui. Sai bichão! Ah! Toma! Toma essa! Beleza? Então assim, em torno de 20 a 40 vocês vão pegar, né, de ossos. E tem chances de dropar uma fruta. Eu consegui pegar uma fruta a fantasma, não sei se tem outra fruta que pode aparecer. Eu consegui, tá bom? É só que eu não tava gravando no momento que eu consegui. Mas aparece muito aqui, ali e também nos dois da ponta. Vocês podem ficar aqui tranquilamente, ruim que em servidor público o povo vai vir muito pra cá. Ainda mais quando aparece o sol, né, tem chances também de você matar. Mas o povo vai ficar por aqui. E tem outros lugares que também vocês podem ficar, mas eu achei muito legal nessa ilha pra vocês farmarem. Então bora pro Si2! Bom, galera, eu estou aqui no Si2. Si2, infelizmente, também não tem os eventos marítimos. A única forma de vocês farmarem bastante é baús. E esse lugar aqui é bem interessante porque tem quatro baús também. É uma área pequena que você pode olhar facilmente. Tem aquele baú ali que vocês viram. Tem esse daqui. Tem um atrás... Deixa eu ver... Onde tá o Severo? Era... Ah, ali, ó. Ele me chamou, ali, ó. Tem outro aqui e mais outro aqui. Lógico que talvez, assim, você ficar no local onde tenha bastante baú próximo, deve ter mais chances de nascer próximo a esses baús. Eu não testei. Mas eu penso no seguinte. Quanto mais baús tiver ao redor, mais difícil vai ser pra você vasculhar, né? Eu acredito que eles tenham calculado uma área próxima a você. E aí, se for numa área onde tem muito, muito baú pra ficar caçando, vai ser complicado, né? Então, tá aí. Vou lá pegar esse baú. Baúsito. E vamos matar que a gente vai pegar mais novamente lá no Si3. Aí, ó. Ganhei dinheiro. Opa! Ganhei 10 minutos de XP também. Pode ganhar. Se tiver sorte, quem sabe? Fragmento, XP. Dinheiro e também fruta. É igualzinho no cara que você troca os ossos. Mas lá já é diretão, né? Aqui pode ter chance. Bom, galera. Eu estou aqui no Si3 e é o seguinte. Aqui no castelo é bacana que tem baú ali, tem outro baú lá em cima, outro baú ali em cima. E tem um aqui. E é uma zona segura. Tem bastante baú. E olha aqui, ó. Eu encontrei. Eu acredito que se vocês ficarem aqui no meio, pode ser que nasça nesses baús aqui próximos. Não aqueles lá longe. É bem próximo de vocês, tá bom? E aí, eu quero fazer um teste. Tá aqui, esse baú, né? Eu vou sair pra outro lugar. Será que ele vai sumir? Opa! Apareceu em outro lugar, hein? E agora? Se eu ir pra outro lugar aqui, será que vai aparecer? Em outro lugar mais longe? Cadê? Ainda nada, hein? Vamos ver pra cá. Tchan, 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 tchan. Não apareceu nada aqui. Então, o baú vai seguindo você. Se você tiver uma distância muito alta, ele vai mudando de posição, hein? Interessante isso. Caso vocês não percebam que tenha nascido o baú. Então, não tem problema de... Ai, nasceu o baú lá e agora eu vou ter que voltar pra caçar onde eu tinha passado. Não. Ó, sumiu de novo. Tá vendo? Agora eu vou ter que caçar. Onde tá esse baú, galera? Olha aí, galera. Voltei aqui pro castelo. Tá aqui. Que legal, hein? Ui, socorro. Ô, seu esqueletão. Toma. Toma essa. Beleza, ó. Tem mais um ali. Ganhei mais XP. Você é doido. Eu só ganho isso. Bom, galera. Agora vamos pra a parte que vocês vão ganhar mais fragmentos e mais ossos. Vamos lá no evento marítimo. Vou ensinar pra vocês como pegar bem mais fácil. E vamos ver, né? Se vai ser só sorte ou não, hein? A gente vai tentar aqui o melhor lugar, galera. O único lugar, pelo menos, que a gente percebeu que realmente nasce esse evento marítimo é lá no sexto estágio. No quinto, a gente ficou vasculhando, vasculhando, andando pra lá e pra cá. E não apareceu. Tá bom? Então, acho que as maiores são lá. Venha, Severo. Bora pra lá. Porque eu quero formar bastante osso. Porque lá você vai ganhar bastante osso e fragmentos. Muito, muito mais do que o C1 e C2. Então, aproveita esse evento, galera. Vocês, C1 e C2, troca alguns ossos aí. E também pega esses baús pra ter experiência, pra vocês umparem o mais rápido possível pra vir pro C3. Aí, galera, apareceu o fantasma aqui, mas não é esse não, hein? Não é esse. Bom, galera, estamos chegando aqui no sexto. E vamos que vamos, porque tá de manhã. Vai ficar muito mais claro agora pra gente enxergar, ainda bem. E vamos ver se a gente tem sorte de chegar aqui e já aparecer a ilha nova, né? O evento novo do Halloween. Sai, com esse daqui não vai aparecer mesmo, não. Então, aê, não apareceu ele. Porque a gente apareceu já com aqueles raios. E aí veio esse barco. Não, eu quero barco fantasma. Muitas vezes acontece de vir logo de cara que a gente entra, mas... Pode ter azar de não aparecer. Fica rondando aí que vai aparecer em algum momento, hein, gente? Bom, galera, parece que eles mexeram aqui no espalho dos navios, né, fantasmas. Tá aparecendo bastante navio fantasma normal, mas o navio que a gente quer tá mais difícil, viu? Quem diria, hein, galera? A gente tentando achar o barco do evento novo, encontramos miragem. E eu estou aqui dentro da zona de perigo 6, tá? E é bem claro, assim, dá pra ver tranquilamente. Tem um pouquinho de neblina, assim, igual a miragem mesmo de manhã. Mas é tranquilo. De noite é impossível, tá? Horrível. Enquanto isso, Severo, eu acho que ele achou o barco. Tem umas piranhas ali. Eu não sei, você achou o barco, Severo? Achei, tô na frente dele. E eu aqui só catando fragmento, hein? Tô na loucura que fragmento é o que eu quero. Bom, galera, depois de um tempo, a gente conseguiu, enfim, achar o barco brilhoso. É esse daqui, hein? Vamos matar o tubarão, vamos matar tudo aqui. Porque tudo isso aqui vai dropar, hein, galera? Dá bastante ectoplasma. Vamos ver aqui. Ai, ai. Pega. Olha só, bastante osso, muito osso. A forma de pegar mais fragmentos é com esses barcos, tá, galera? Mas não tá sendo mais fácil igual do update, não. Tá sendo um pouquinho mais demorado, tá bom? Acredito que talvez com mais gente possa ser mais rápido. Vocês podem testar também. Eu que o Severo demorou um pouquinho mais. Até encontramos os mireis. A gente tem que vir aqui. Tá de noite. Queria que fosse de manhã. Se vocês quiserem mais ossos, eu aconselho o baú. O baú realmente é a forma melhor pra vocês farmarem ossos. E esse barco aqui, ele é muito forte, ó. Consegui. Ganhei. Nossa, ganhei 100 de fragmento e ainda Folds Gold. E agora, tem aqui esses barquinhos. A gente vai ter que encontrar o Haunted Shipwreck. Onde ele tá? Aqui. Encontrei. Tá na minha frente. E naquele navio fantasma, os tiros do barco funcionaram. Daram dano e eu ganhei as recompensas também. Aê, aí sim. Então vale a pena uma pessoa ficar no barco rodopiando. Porque quando o seu barco é destroçado, ele desaparece, tá, galera? Então vale a pena. Uma pessoa vai, mata e o outro fica no barco. Ah, até que fim, sol. Agora a gente consegue enxergar aqui, gente. Olha só. Tem fragmento aqui. Nas outras ilhas, tem baú. Tem baúzinho pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que mais? Ai, esses raios são chatos, hein? Ih, vamos ver se tem alguma passagem secreta, né? Tem um lugar que o Severo tinha achado uma outra vez. Que dá pra gente pegar. Esse aqui é legal que a gente pega bastante baú e alguns fragmentos. Ossos, basicamente isso. Ossos não, tá? Então aqui é pra quem quer ganhar dinheiro e fragmento. Ó, tem uma passagem secreta aqui. Um tantão de fragmento aqui, galera. Esse aqui é bom, hein? Olha aí. Severo. Peguei tudo, hein? Ha, 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 ha. Rapei tudo, rapei tudo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais baúzinho aqui. É. Galera, a gente já tá aqui, já tem um tempão. Então, se vocês quiserem, pode ficar nessa ilha tranquilamente por bastante tempo. Não sei se ela desespauna, tá, gente? É isso, galera. Se vocês quiserem pegar bastante osso, recomendo baús. É muito melhor, tá bom? Esse aqui é demorado. E baú é cada cinco minutos, seis minutos, vocês pegam, viu? Compensa muito mais. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.